Prédio novo, recém-inaugurado, um belo de um apartamento, venham comigo! Assistam esse vídeo, eu vou detalhar alguns pontos bem interessantes desse apartamento, alto padrão, Joinville, super bem localizado, entrada exclusiva aqui, direto no hall, o hall só para o apartamento, esse hall ele é bem interessante, porque você tem, vou voltar aqui um pouquinho, você tem duas portas, uma para a área íntima e outra para a parte social. Essa da parte social, você vem direto na sala, onde você pode ter convidados, você pode fazer uma festa, você pode inclusive receber um bom número de pessoas. Uma varanda bem grande, escrasqueira a carvão, essa churrasqueira aqui no canto. Você pode isolar, nós temos uma porta que pode isolar totalmente, para quem prefere que a churrasqueira não transmita nenhum odor para a sala, você pode fechar ou deixar aberto integrado. Uma cozinha grande, com porta de serviço, tem mais um elevador ali do outro lado. Vamos entrar aqui agora, na lavanderia, lavanderia, banheiro de serviço. E aqui atrás, nós temos o estendal e a área técnica. É bem grande, uma vista que não vamos perder tão cedo, porque tem várias instituições aqui atrás e não devem perder. Estamos aqui bem pertinho do Shopping Miller. É mais fácil ir para o Shopping Miller a pé do que de carro. Deve dar uns 5 minutos a pé. É muito perto. Vamos entrar aqui na área íntima agora. Esse corredor também integra aqui com o elevador. Então, esse hall com duas portas. As portas todas já estão compradas. O lavabo. O bom desse lavabo aqui nesse corredor é que você tem mais privacidade. Quem quer vir da sala, entra no hall. E do hall, acessa esse corredorzinho que vem para o lavabo também. A primeira suíte. Voltada também para o lado leste, onde nós temos essa vista aqui. Não deve perder tão cedo. Banheiro aqui atrás. Esse banheiro aqui. Vamos à segunda suíte, também na mesma disposição da janela, o banheiro. E a vista também naquela região preservada. A terceira suíte. Essa já tem a janela voltada para o sul. E a suíte master. Essa suíte principal, uma suíte grande. Com um banheiro também bastante grande. Já tem instalado aqui uma banheira de hidro para um lugar. Mas, pelo tamanho, você pode construir aqui. Pode colocar uma banheira dupla. Talvez aumentando um pouquinho o tamanho da porta. Aqui, já está preparado para cuba dupla. Para duas cubas. E essas duas janelas aqui estão voltadas para o lado oeste. Então, é um apartamento de 254 metros quadrados, com vários ambientes. Aqui merece contratar um arquiteto de interiores, fazer o melhor possível, o melhor aproveitamento possível de toda essa área, desses 254 metros quadrados. E você ter uma bela de uma arquitetura. Vamos agora lá na área social do condomínio. Vamos ver toda a área de lazer. Academia. Academia super bem equipada. Equipamentos de ponta. Piscina. Essa piscina tem uma boa incidência solar. Sala de massagem. Esse espelho d'água, que é a parte da frente do prédio. Brinquedoteca. Olha a imponência do prédio. Essa porta é bem grande. Salão de festas e sala gourmet. Enfim, eu gostaria de mostrar isso pessoalmente para vocês. Deem um like. Se inscrevam no canal. Isso é muito interessante para nós. Eu fico à disposição de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.